Tem que botar no ao vivo Oi gente, boa noite Oi Boa noite, tudo bem gente? Eu estou aqui em frente do celular Tanto no Facebook como no Instagram No Instagram não abriu Tem que clicar ali, clica lá Oi gente, boa noite Tudo bem com vocês? Olha, eu estou aqui Para falar que hoje é o dia da pessoa com deficiência E eu como uma pessoa que tem uma deficiência Uma patologia rara Estou aqui para falar um pouquinho Oi Maelita Oi gente Compartilhem, chamem mais pessoas Eu estou online no Instagram Oi Siri A Eu estou online aqui no Facebook Martinha Brito E estou online também no Instagram Estou olhando para dois celular ao mesmo tempo É gente, que é outra coisa É não gente Oi Fátima Barroso Que está ali no Instagram Gente, é o seguinte Hoje é o dia da pessoa com deficiência E eu quero rolar Olá Dani de Juliana Estou bem Então assim Eu quero trazer uma mensagem ao mesmo tempo Uma voz, uma fala Voltado, né Para as pessoas que têm deficiência Para que a gente possa lutar junto Para que os nossos direitos não venham ser negligenciados Para que os nossos direitos não venham ser violados pelo poder público E nós sabemos que Oi Francisca, Viana E nós sabemos Que nós não temos Nenhuma autoridade Para defender Os nossos direitos Nós não temos quem nos represente Dentro da Câmara Municipal Por exemplo Em Viçosa do Ceará Nós não temos alguém Dentro da Câmara Municipal Nós não temos um vereador Nós não temos um representante Nós não temos um conselho municipal Um conselho voltado para as pessoas com deficiência E hoje, como é o dia da pessoa com deficiência A gente não vê, né Oi Dani, sempre vi seus vídeos Adoro você Tenham força Sou de cabo Verdeão Mas vivo na USA Ah, tá certo Oi Dona Fátima Meu abraço para o Dr. Tassilo, tá Uma pessoa maravilhosa Que lutou junto comigo Em prol da minha cadeira Então Dona Fátima Hoje É o dia voltado Foi o dia voltado Para as pessoas com deficiência Olha, tem 5 pessoas aqui no Facebook 5 no Instagram Eu tô olhando para um lado e para o outro Então Como hoje é o dia da pessoa com deficiência Eu estou aqui para direcionar Para dirigir a minha fala Em prol de todos aqueles que tem uma deficiência Mas, assim, eu sempre meti a mão na massa Dei, né, a minha cara tapa Para brigar Não, vamos dizer, vou dar uma porrada em alguém Mas levantar a minha voz em prol das pessoas com deficiência Todo mundo sabe que eu sempre fui muito corajosa De estar me expondo E expondo a minha voz Lutando por espaço Brigando por oportunidade Por vez Por voz Porque Nós somos seres humanos E somos dignos De ser de respeito Nós temos que viver com dignidade Nós não somos diferentes Né, Jair? Nós não somos diferentes Nós fazemos a diferença Dentro de uma sociedade Preconceituosa E muitas vezes Somos nós mesmos Que mantemos o nosso preconceito Dentro da nossa mente Dentro do nosso coração Nós temos medos De encarar Eu já passei por esse processo Medo de encarar As autoridades Né, Giselda? Medo de encarar É Os As pessoas que estão No nosso município É A frente do poder público O que eu quero questionar hoje Que Hoje Como é um dia Voltado para as pessoas com deficiência Ninguém Nos Homenageou Ninguém Falou pela gente Ninguém Nos direcionou Um bom dia Ninguém Nos deu Uma oportunidade De De falar algo Em prol das pessoas com deficiência Então Eu quero que vocês Compartilhem essa live Para que outras pessoas Possam Sabe Se engajar Lutar junto Brigar junto Que a gente possa se formar Né Uma turma E que a gente possa lutar Pelos nossos direitos Então Assim É Eu Eu conheço A Leninha E eu Assim Eu sou muito De Sempre estar Tentando ajudar as pessoas Porque não Não depende Só de mim Né Não depende Só de mim Eu dependo De vocês Como hoje Eu recebi Aqui em casa O jornalista Né O Fernando Do Divulgue Biapaba Para a gente Justamente Falar Sobre isso Que está acontecendo É Vocês Vocês Que fazem parte Do meu ciclo De amizade Vocês Que estão sempre Interagindo junto Comigo Vocês Que estão sempre Partilhando E compartilhando Da minha história Vocês sabem O esforço A luta Né Os desafios Que nós enfrentamos Diante do poder público Como eu já citei No início A gente não tem Um representante Na Câmara Municipal Nós não temos Um representante Na Secretaria De Educação Nós não temos Ninguém Para sentar Na nossa cadeira Na Secretaria De Saúde Nós não temos Ninguém Para sentar Em prol De todos Os deficientes Dentro da ação Social E infelizmente Não é só Em Viçosa Do Ceará Que a gente Sofre Né Esse descaso É A gente vê Sempre Na televisão Como eu vi Agora Antes de ontem Um casal É Um filho Né Um Noivo Dois noivos Estavam casando E a sogra Não deixou O pai da noiva Entrar com ela Porque ele Era deficiente Então Então gente Isso É um preconceito Enorme E só quem Pode Vencer Superar Esse preconceito Somos nós Mesmos Que as vezes Por vezes Nós queremos Se esconder Nós queremos Fugir da sociedade Oi Deli Nós queremos É Até mesmo Muitas vezes Negligenciar Aquilo que é nosso Porque não queremos Correr atrás Gente Hoje é o dia Da pessoa com deficiência Qual foi a autoridade Qual foi o vereador Né Qual foi a secretaria Que defendeu A nossa causa Quem foi que chegou Pra gente E disse Parabéns Por vocês Serem Esses seres Que batalham Que superam Que se encorajam Que buscam Ninguém fez isso Pela gente Ninguém Então É Quem tem que fazer Somos nós Nós temos que Bater de frente Nós temos que Dar a nossa cara A tapa E buscar aquilo Que é nosso A lei tá aí Gente A lei existe A lei existe Agora As pessoas dizem assim Ah mas A lei Tá aí Não vale nada Só tá no papel Mas sabe por que Que ela não vale nada Porque você Não tem coragem De ir Porque você Não tem coragem De enfrentar Porque você Não tem coragem De bater de frente Porque você Não tem coragem De se expor Você não tem coragem De buscar o jornalismo Você não tem coragem De colocar Sua cara Na frente De um celular E dizer Olha Eu tenho uma deficiência Eu não sou deficiente Eu apenas tenho Uma deficiência Entendeu É isso que eu quero dizer Pra vocês Existe Como existe Muita gente Preconceituosa Então Se as pessoas Algumas São preconceituosas A gente aceita Ah Eu vou ficar O nosso O nosso Brasil Que as redes sociais Que as redes sociais Ela é a nossa força Ela é a nossa boca Ela é a nossa fala E por vezes Você se esconde Pra se fazer Até de vítima mesmo Muitas vezes Alguém se faz de vítima Alguém se esconde Ah Eu não posso Eu não consigo Eu não sei fazer Que isso gente Eu me considero Hoje A pessoa Que representa A classe Com pessoas Com deficiência Na Serra da Ibiapaba Porque Eu sempre me tinha A cara a tapa Eu não tenho medo De Encarar Eu não tenho medo De buscar Os meus direitos Porque a lei Está aqui A lei Está no papel Mas por que Que ela não sai Do papel Porque você Que tem Uma deficiência E não tem coragem Ah Mas eu vou Quando eu chego lá Me mandam pra ali Me mandam pra lá Eu vou Quando eu chego Pra de um lado Me mandam Pra outro lado E fico Me fazendo De bola Já ouvi Muito isso Gente Muito 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 Isso De pessoas Que Dizem não ir Porque Não tem paciência Não tem paciência Então O que eu quero dizer Pra vocês Olha Infelizmente Viçosa do Ceará Negligencia Os direitos Das pessoas Com deficiência Falo Porque eu sou Uma das pessoas Que tem os meus direitos Violados Os meus direitos É Negligenciado Infelizmente A Secretaria De Viçosa Do Ceará Não olha Pra gente Com um olhar Diferenciado Infelizmente Mais de dois anos Que eu deixei Uma consulta Na Secretaria De Saúde Como Para o cirurgião Vascular Até hoje Nunca foi chamada Não tem cirurgião Vascular Não tem Médico Vascular O que eu fiz? Paguei Particular Porque já não Aguentavam mais Dores As pernas Ficando Todas roxas As pernas Inchadas E eu tive Que apelar Para as minhas Redes sociais Fiz uma rifa Consegui O valor Da consulta O frete Do carro Consegui O dinheiro Dos meus exames Que eu tive Que fazer Gastei Na faixa De 500 reais Porque Eu sou a única Com uma patologia Rara Dentro do município De Viçosa Do Ceará Em toda a serra Da Ibiapaba Onde só existe 5 casos Dentro Do Ceará 5 pessoas Com fibra Ou displasia Ou se ficasse Progressivo E eu sou a única Na serra Da Ibiapaba Com uma patologia Onde os meus Músculos Viram ossos Onde os meus Nervos Ficam enrejecidos Oi Alice Onde o meu corpo É todo rígido Né Então Qual é o suporte Que a Secretaria de Saúde Dá pra Martinha Brito Qual é Nenhum Que vergonha Para o Secretário de Saúde Vai fazer um ano Que eu preciso De dois tipos De suplementos Na verdade São três Três tipos De suplementos Fui buscar Os meus direitos Dentro da Secretaria De Saúde O que eles questionaram O que o Secretário De Saúde Questionou Eu queria Que ele tivesse Coragem De falar Pra mim Entendeu E aí Ele disse Que o município Não tem Recursos Pra isso Ele questionou Isso Pra quem Pra Pra Própria Defensoria Pública Que o município Não tem Fundos Não tem Recursos Para arcar Com os meus Suplementos Que custam No valor De 618 reais E ele ainda Questionou Que Eu recebo Um salário Pra isso Como se Um salário Fosse Igual O salário De Outras Pessoas Então Secretário De Saúde Viçosa Do Ceará Quando você Abriu a sua Boca E disse Que eu Era uma Pessoa Difícil Por que Que você Não se Direcionou A sua Palavra A mim E veio Olhar Nos meus Olhos E veio Um corpo Todo cheio De pontos De ossos Todos Calcificado Por que Que você Não veio Olhar O tamanho Do meu Salto Não Tô Aqui Querendo Aparecer Não Sabe Tô Apenas Reivindicando Aquilo Que é Direito Direito Meu Mas Eu Quero Dizer Para Vocês Tem Seis Pessoas No Face Sete No Instagram Dizer Para Vocês Enquanto Essa Boquinha Puder Falar Enquanto Esse Nariz Poder Respirar Enquanto Deus Me Dê A oportunidade De Estar Aqui Interagindo Com Vocês Eu Vou Ser Sempre Essa Pessoa Corajosa Valente Semana Passada Eu Peguei Nome De Teimosa Mas Tu É Teimosa Né Tem Que Ser Teimosa Mesmo Por Isso Que Eu Estou Viva É Porque Eu Sou Teimosa A Gente Tem Que Ser Teimosa A Gente Tem Que Ser Perseverante A Gente Tem Que Confiar E Qual Foi A Homenagem Que A Secretaria De Saúde Do Município Do Estado De Qualquer Região Fez Para Nós Nenhuma Qual Foi O Vereador Que Fez O Menum Banner Parabéns Para As Pessoas Com Deficientes Que São Os Verdadeiros Guerreiros Que Enfrentam As Suas Limitações Que Enfrentam Os Seus Desafios Que Enfrentam A Desigualdades Social Onde Nós Não Somos Respeitados Para Que Mais Falta De Respeito Que Fizeram Quinta Feira Com A Leninha Que É Praticamente Minha Vizinha A Gente Tem Que É Para Mídia Mesmo A Gente Tem Que Botar A Cara Tapa E Não Ter Medo De Falar Entendeu Qual É O Suporte Que Eu Recebo Da Secretaria De Saúde Viz So Do Ceará Nenhum Nenhum E Para Falar Verdade Quando O Defensor Ele Quando O Defensor Ele Mandou Uma Notificação Para Secretaria De Saúde Que Eles Responderam Alegando Que O Município Não Tinha Recursos Para Dar Meu Suplemento Ele Ainda Diz Que Eu Tinha O Meu Salário E Eles Negligenciaram Contra A Própria Justiça Mas O Que Eu Fiz Coloquei Na Justiça Estou Esperando Desde Março Para Que O Juiz Dê Uma Posição As Pessoas Dão Ah Mas É Porque A Justiça É Lenta Demais Gente Pior É Se A Gente Se Calar E Quando Alguém Abre A Boca E Diz Mas A Martinha É Uma Pessoa Difícil Difícil Sabe O que É Difícil É Você Não Poder Levantar Seus Braços É Você Não Poder Dobrar O Seu Pescoço Como Vocês Estão Vendo Que Eu Não Consigo Fazer Isso Dobrar O Meu Pescoço Eu Não Posso Dobrar Minha Coluna Eu Uso Um Salto De 13 Centímetros Para Me locomover Lentamente Arrastando Salto Essa É Uma Vida Difícil Então Senhor Secretário De Saúde Por Que Você Não Veio Aqui Olhar Nos Meus Olhos Conhecer Você Me Conhece Ah Martinha Aquela Famosa Como Muitas Pessoas Dizem Celebridade Ah Ela Recebe Muita Ajuda Ela Recebe Muita Apoio É Assim Que Muitas Pessoas Me Vê Mas Não Sabe A Vida Que Eu Vivo Entendeu Não Sabe O Quanto A Minha Vida É Difícil Não Sabe O Quanto Ser Dependente De Algumas Coisas É Difícil Mas Olhar Para Mim Abrir Sua Boca E Dizer Que Eu Sou Uma Pessoa Difícil É Fácil Pense Como É Fácil Dizer Assim Ela É Uma Pessoa Difícil De Lidar Sabe Por Que Eu Sou Difícil Gente Porque Eu Tenho Coragem De Lutar Pelos Meus Direitos Eu Tenho Coragem De Defender A Causa Das Pessoas Com Deficiência O Que Fizeram Com A Leninha Ali Foi Desumanidade Sabe A Leninha Tem Um Caso Bem Mais 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 Complicado Que O Meu Bem Mais Difícil E A Leninha Ela Não Sabe Ler Ela Não Sabe Escrever Ela Tem Depressão Ela Tem Ansiedade Vive Pela Fé Pela Misericórdia Do Senhor Porque Nós Temos Um Grande Deus E Você Já Pensou Uma Pessoa Na Situação Da Leninha É Viver A Realidade Que Ela Viveu Na Quinta Feira Passada Levada Para Capes Do Capes Foi Para O Hospital Fez O Exame Não Tinha Carro Para Vim Deixar Ela Boa Noite Martinha Não Tinha Carro Para Deixar Ela Ela Já Não Aguentava Mais Estar Numa Cadeira De Roda Seca Começou A Chorar A Mãe Dela Pegou Ela Levou Ela Para Pra 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 Colocou O Traviceiro Colocou Uma Manta Colocou Ela Em cima Do Banco Da Praça E Ficou Até Duas Horas Da Tarde De Onze Meia Entre Doze Meia Doze Horas Até Duas Horas Da Tarde Duas E Quinze Da Tarde Esperando Do Carmo Vim Com Paciente De Sobral Da Hemodiáris Pra Pegar Ela Quando Chegaram Duas E Quinze Pegaram Ela Foram Pra Boíra Deixar Um Paciente Da Boíra Vieram Pra Cá Deixar Ela Gente Isso Se Chama Falta De Respeito Falta De Unidade Eu Já Vivi Isso Na Pele Já Vivi Já Passei Por Isso Porque Eu Fui Pra Fortaleza Com Carro Cheio De Pacientes Que Iam Pra Hemodiáris Em Fortaleza Fiquei De Uma Hora Até Cinco Da Tarde De No Carro Esperando Que Todos Os Pacientes Chegas Pra A gente Poder Vim Embora Quando Deu Meia Noite Nós Tava Lá Na Boíra Deixando Pacientes Lá Depois O Motorista Vem Me Deixar Aqui E Aí Agora Faço Igual Chaves Quem Vai Me Defender Oi Francilda Quem Vai Me Defender Né Gente Eu Estou Reivindicando Um Direito Que É Meu Direito Que É Seu Nós Pagamos Os Nossos Impostos Pra Isso Veja Se a Secretaria Ela Disponibiliza Um carro Pra mim Não Disponibiliza E Quando Disponibiliza Ela Ela Faz Igual O Que Eles Já Fizeram Comigo Esperei Carro Quatro Vezes Acordava Sexta Manhã Tomava Banho Esperava Nada Do carro Vim Quando Eu Ligava Pra Lá Diziam Que Tinha Esquecido Que Tinha Dado Um Branco Mas Um Dia Eu Rasguei O Verbo Tchau Já Isso Já Vai E Aí Para Honrar A glória Do Senhor Eu Sou Muito Grata A Deus Por Deus Ter Me Dado Sabe Essa Mente Essa Coragem Essa Disposição Essa Determinação De Encarar O Poder Público E Para Compartilhar Com Vocês Boa Noite Lourdes Para Compartilhar Com Vocês Por Que Será Que Hoje Eu Estou Com A Minha Cadeira Aqui Vocês Poderiam Até Perguntar Por Que Você Não Está Fazendo A Life Na Sua Cadeira Porque Eu Estou Aqui Na Flete Dois Sei lá E Foi A Melhor Forma Que Eu Encontrei Aqui Para Deixar Eles Encaixados Em Um Local Que Eu Pudesse Estar Olhando Para Um E Para O Outro Entendeu E Facilitava Mais A Minha Posição Então Gente Olha Eu Conheço Muitas Mãezinhas De Filhos Com Deficiência Por Favor Não Esconda Seu Filho Por Favor Não Se Cale Por Favor Não Se Canse Busque O Direito Do Seu Filho Sabe Por Que Ele Não Sabe Falar Ele Não Sabe Se Defender Procure Conhecer Os Direitos Que Você Tem Você Paga Seus Impostos Você É Um Cidadão Sabe Você Compra Você Está Pagando Impostos Para Isso Oi Neide Então Não Se Cale Não Se Cale Busque A Justiça Busque A Mídia Sabe As Redes Sociais Ela Tem Uma Força Enorme Enorme Gente Vocês Não Sabem O Tamanho Que As Redes Sociais Têm A Força Que Ela Tem Sabe Eu Sempre Digo Hoje Eu Falei Para o Fernando Na Reportagem Na Faz 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 Por Mim Eu Apenas Estou Pedindo Eu Apenas Estou Falando Eu Apenas Estou Buscando Eu Apenas Estou Gritando Eu Apenas Estou Indo Atrás Mas Vocês Estão Parando Para Me Ouvir Vocês Estão Sempre Me Estendendo A Mão Vocês Estão Sempre Me Dando Ombro Amigo E Sem Vocês Eu Não Consigo Fazer Nada Entendeu É Hoje Mais Uma Vez Eu Digo É O Dia Da Pessoa Com Deficiência Nós Não Temos Ninguém Para Representar A Nossa Classe E Eu Poderia Hoje Estar Lá Na Câmara Municipal Representando As Pessoas Com Deficiência E Brigando Junto Com Vocês Mas Infelizmente Por Muitos Motivos Eu Preferi Ficar Oi Francinalda Ficar No Meu Cantinho Buscando Trabalhar Fazer O Meu Trabalho Social Aqui Mesmo Diante Das Redes Sociais Fazendo Sempre O Bem E Fazendo A Diferença Porque Eu Sempre Digo Eu Não Sou Deficiente Eu Tenho Apenas Uma Deficiência Que Não Me Impede De Lutar De Falar De Buscar De Ir Atrás De Buscar Solução De Dar Apoio A Alguém E É Por isso Que Eu Estou Aqui Hoje Sabe Porque Assim É Chocante O Que Fizeram Com A Leninha Mas Deus 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 É Deus Né Deus Ele Vê Tudo É Oi Luiz K Tudo Bem Com Você Então Assim A Leninha Ela Precisa De Ajuda A Leninha Ela Precisa De Um Aparelho Para Fazer Uma É Massagem Respiratórias Não Consegui Ainda Mas Hoje A gente Fez Uma Matéria Com Divulgue Biapaba Porque A gente Precisa Buscar Os Nossos Direitos Seja Na Justiça Seja Diante Da Mídia Seja Fazer O Que Eu Estou Fazendo Aqui Muitas Vezes Até Que Minha Voz Pode Não Fazer Nada Ou Pode Não Significar Nada Para Alguém Mas Já Pensou Se Existe Duas Três Martinha Com Essa Força Com Essa Coragem Com Essa Determinação De Colocar Sabe O Seu Roxo Aqui A Frete De Dois Celular Tudo Bem Tudo Bem Tudo Bem Luiz Carlos E Vim Falar Eu Não Estou Falando Não Só Por Mim Entendeu Não Estou Falando Não Só Por Mim Mas Por Todas As Pessoas Com Deficiência Quantas Pessoas Com Deficiência Nós Não Recebo Nada Sabe O Que É Nada E O Secretário De Saúde Ainda Diz Que Eu Tenho Um Atendimento Domiciliar Que Eu Tenho Nutricionista Que Eu Tenho Psicóloga Que Eu Tenho Médico Que Eu Sou Atendida Por Um Programa Que Faz Parte Da Prefeitura Que Eu Nem Sabia Que Programa Era Esse Isso Ele Questionou No Ofício Que Ele Mandou Para A Própria Defensoria Pública E Abrir Sua Boquinha De Dizer Que Eu Sou Uma Pessoa Difícil Difícil Meu Filho É Pisar Em Cima Dos Meus Calos Sabe Em Cima Desse Salto De 3 Centímetros Para Poder Me Como Ver Venha Venha Passar Dez Minutos Comigo E Saber Como É Se Dirija A Sua Fala Para Mim Se Dirija A Sua Voz Para Mim Aí Você Vai Saber Se A Minha Vida É Fácil Ou Se Minha Vida É Difícil Mas A Gente Tem Deus A Bíblia Diz Que Ainda Que O Teu Pai E A Mãe Te Desampare Eu Jamais Te Desampararei E Eu Estou Vivendo Assim Porque Nós Não Temos Alguém Para Defender A Classe Da Pessoa Com Deficiência Viu Presentes Nós Não Temos Viçosa É Um Desastre É Uma Calamidade E O Que A Leninha Passou Eu Já Passei Mas Hoje Eu Não Passo Mais Porque Se Eu Chegar No Local E Tentarem Fazer O Que Fizeram Com Ela Eu Vou Fazer Igual O próprio Manel Soares A Cobra Vai Fumar Tem Rede Social Para Isso Como Eu Dis Para Leninha Quer Conseguir Alguma Coisa Na Vida Mexe A Tua Cara Tapa Nas Redes Sociais Como Uma Vez O Vandico Mesquita Me Falou Acho Que Foi Ele Que Me Falou Que Vocês Ele Diz Comigo Precisam De Apoio Para Receber Esse Apoio Muitas Vezes Precisa Ir Para A Mídia Que Pena Né É Uma Pena Porque A Pessoa Com Deficiência Era Para Eu Sempre Digo E Vou Dizer Agora Eu Não Quero Ser Tratada Melhor Do Que Ninguém Porque Eu Não Sou Melhor Do Que Ninguém Agora Uma Coisa Eu Digo Eu Quero Ser Respeitada Porque Respeito É Bom E Nós Merecemos Até Porque Gente É Nós Eu Pelo Menos Eu Sei De Mim Sabe As Pessoas Dizem assim Martinha Por que Que tu É Feliz Qual O segredo Da tua Felicidade Entendeu Qual O segredo Da tua Felicidade É Você Tem Uma Deficiência E A Gente Não Te Eu Procuro Viver Bem Viu Djavan Tudo Bom Djavan Eu Procuro Viver A Vida Sabe Mas Vocês Não Imaginam Como A Irmã Elita Já Falou Para Mim Uma Vez E Eu Parei Para Pensar Realmente No Que Ela Me Diz Ela Disse Olha Marta O Seu Maior Desafio É Quando Você Acordar E Você Se Agarrar Naquela Rede E Você Bota Força Para Você Se Mantê De Pé O Meu Segundo Desafio É Eu Me Firmar No Chão E Subir Em Cima De Um Salto De Treze Centímetros E Poder Me Locomover Né Djavan É Um Grande Desafio Isso Então Você Abrir A Boca E Dizer Você É Uma Pessoa Difícil É Fácil Né É Muito Fácil Você Viver Toda Rígida Se você For Para Cá Você Tem Que Ir Toda Se Você For Para Cá Você Tem Que Com O Corpo Todo Será Que Não É Difícil Você Tentar Agachar O Seu Pescoço Né Sua Cabeça E Você Não Conseguir Tem Dizer Que Vida Boa É Dos Outros Né Então É Isso Que Eu Tenho Para Falar Hoje Sendo Dia Da Pessoa Com Deficiência Não Temos Ninguém Representando A Nossa Cadeira Na Secretaria De Saúde Do Município De Viçosa Do Ceará Não Temos Ninguém Representando A Nossa Cadeira Na Secretaria De Educação Nós Não Temos Ninguém Representando A Nossa Cadeira Dentro Da Secretaria De Ação Social Olhe Que Já Está Com Um Ano Que Eu Pelejo Para Estudar Até Hoje Secretaria De Educação Até Hoje Nunca Me Fazer Aquele Provão Mas Devido A Pandemia Não Teve Comer Saio De Casa Então Quem Representa A Nossa Classe Quem Tem Coragem De Se Juntar Dizer Assim Eu Vou Bater De Frente Junto Contigo As Pessoas Algumas Pessoas Elas Querem Se Beneficiar Mas Elas Não Querem Elas Querem Beber D'água Mas Elas Não Querem Cavar O Poço Junto Com A Eu Brigo Por Elas Eu Luto Por Elas Eu Vou Aonde For Preciso Por Elas Mas Eu Não Posso Fazer Isso Sozinha Eu Preciso Que Vocês Se Acheguem A Mim Que A Gente Possa Se Unir Que A Gente Possa Se Reunir Pra A gente Bater De Frente Nós Temos Que Bater De Frente Com Poder Público Entendeu É Isso Que Nós Temos Que Fazer E Para Quem É A Vergonha A Situação Que A Leninha Passou Não É Para Mim Uma Cidade Linda Maravilhosa Pacata Como É Viçosa Do Ceará E As Redes Sociais A Mídia Vendo O Que Aquela Menina Passou Chorando Deitada No Banco De Uma Praça Porque Não Tinha Carro Dentro Da Prefeitura Dentro Da Saúde Pra Trazer Ela De Volta Pra Casa Quando Ela Veio Junto Com Vários Pacientes Da Hemodialis Que Já Vinha De Sobral Ainda I Pela Boira Quem Vai Brigar Por Isso Quem Vai Falar Por Isso Agora É A Hora De Alguém Se Manifestar Entendeu Agora É A Hora De Alguém Da Saúde Do Município Se Manifestar Tá Lá No Site Do Divulgue Biapaba Quiser Entrar Entre Lá No Seu Facebook Ou No Instagram Procure Divulgue Biapaba E veja A Leninha Falando Recebe Uma Assistência Com Terapeuta De 15 15 15 15 Dias Para Fazer Fisioterapia 3 Vezes Por Semana Faz 15 15 Dias Boa Noite Tudo Bem Então Gente Agora É A Vez A Gente Falar Nós Temos Que Levantar A Nossa Voz Nós Temos Que Buscar Aquilo Que Nosso Tá Lá No Artigo 8 8 Na Lei 13 146 2015 A lei Que Asegura O Direito Da Pessoa Com Deficiência Em Pró Da Discriminação Olha Hoje Eu falei Na matéria Já Fui Chamada De Feia De Horrível De Fenômeno De Encrequeira Fui Chamada De Tudo Isso Hoje Quem É Que Ainda Vem Fazer Isso Comigo Falar Na Verdade Eu Não Sou Bonita Mesmo Entendeu Eu Até Aceito Que Eu Não Sou Bonita Sabe Por Que Beleza Não Significa Nada Pode Até Ser Um Complemento Mas A Maior Beleza Que Existe É Você Ter Amor Pelo Seu Próximo É Você Amar O Seu Próximo Como Assim Mesmo É Você Ter Amor Próprio Como Hoje O Fernando Perguntou Para mim Qual A Mensagem Que Eu Deixaria Para As Pessoas Que Estavam Vendo Aquela Mensagem Primeiro Buscar A Deus Segundo Ter Amor Próprio Sabe E Não Se Calar Gente Se Você Se Calar Se Você Tiver Medo Você Não Resolve Nada O O O Medo É Adversário Da Fé O Medo Ele Te Prende De Buscar Aquilo Que Você Deseja Que Você Almeja Que Você Sonha E É Por Isso Que Eu Estou Aqui Sabe Por Ser O Dia Da Pessoa Com Deficiência Porque Os Nossos Direitos Não Podem Ser Deixado Para Trás Né Cefisa Né Os Nossos Direitos Não Podem Ser Negligenciado Os Nossos Direitos Não Podem Ser Violados Gente Uma Pessoa Com A Malenia Passa Um Ano Sem Sair De Casa No Dia Que Vai Para Um Médico Passar Por Uma Frustração Bessa A Menina Está Frustada Porque Né Passou Por Tudo Isso E Quem É Que Vai Se Manifestar Agora É A Hora Né A Mídia Está Aí Divulgando E Hoje Eu Estou Aqui Defendendo Não Tenho Suporte Do Município Semana Passada Eu Estava Falando Com Advogado E Ele Disse Olha É Muito Triste A Realidade Né Porque Mesmo Martinha Você Comendo Coisas Que A Secretaria De Saúde Ou A De Ação Social Não Possa Te Doar Mas Você Tem Uma Pessoa Que Mora Junto Com Você Que Come Você Tem Direito De Receber Uma Cesta Básica E Qual É A Visão Que A Secretaria De Saúde Tem Da Martinha Brito Qual É É A Mesma Visão Que Muitas Pessoas Têm Rica Cara De Rica Estilo De Rica Fama De Rica Rica Mesmo Rica De Fé Rica De Esperança Rica De Perseverança Rica De Confiança Em Deus Essa Tem Por Isso Que Ela Ainda Tá De Pé Dias Que Chora Dias Que Tá Desanimada Dias Que Às Vezes A Gente A Gente A Vai Dar A Volta Por Cima Mas A Gente Se Levanta Puxa O Pavio E Ainda Coloca Azeite Dentro E Risco Palito Né Pra Acender Porque Alguém Abre a Boca E Dizer Que Eu Sou Uma Pessoa Difícil Rica De Conhecimento Justamente E De Entendimento Por Isso Que Eu Estou Aqui Falando Pras Pessoas Falando Pra Sociedade Que Somos Dignos De Respeito Nós Temos Que Viver Com Dignidade Com Dignidade Como Cidadã Não É Porque Nós Temos Uma Deficiência Que Nós Temos Que Viver Isolado Que Nós Temos Que Se Vitimizar Que Nós Temos Que Se Fazer De Coitado Entendeu Nós Não Temos Que Fazer Isso Nós Temos Que Partir Pra Cima E Falar Deixa Esse Negócio Sair Eu Tenho Medo De Ir Pra Secretaria De Saúde Eu Tenho Medo De Buscar Meu Direito Eu Tenho De Falar Com Juiz Gente O Juiz É A Pessoa Que Luta Junto Com Você Pelo Seu Direito O Juiz Ele Tem Trilhões Milhões De Casos Pra Resolver Ele Vai Resolvendo Lentamente E Se Você Ficar Batendo Na Porta Uma Hora A Porta Se Abre Eu Passei Dois Anos E Oito Meses Lutando Pela Minha Cadeira E Qual Foi O Resultado Né Qual Foi O Resultado De Lubia Pavo Tá Me Marcando Aqui Qual Foi O Resultado Que Eu Tive Consegui A Vitória Está Depois Na Muralha Lete Javan Com Certeza O Inimigo Não Estaria Me Atacando Se Não Tivesse Algo De Muito Bom Dentro De Você Ladrões Tentam Roubar Casas Vazias Justamente Javan Tá Aqui No Meu Facebook Justamente Por Isso Que Eu Recebo Pedradas Toda Hora As Pessoas Me Chamam De Rica Cara De Rica Fama De Rica Só Não Tem Dinheiro Javan Mas Olha Eu Tenho Aquele Que Dinheiro Nenhum Compra Que É Deus Oi O Divulgue Bia Paula Tá Aqui Estou Aqui Falando Em Você Viu Fernando Fernando Tá Dizendo Aqui Que Foi Muito Bom Me Conhecer Pessoalmente Mas Foi Maravilhoso Ele De Caju Com Rosca Comida De Nordestino Né Fernando Divulgue Biapaba Que Tá Aqui Então Divulgue Biapaba Fernanda Eu Estou Aqui Justamente Falando Do Caso Da Linh Que A Gente Não Pode Se Calar Nós Temos Que Bater De Frente Com Quem Está No Poder Agora É A Hora Né A Hora Do Secretário De Saúde Da Coordenação Da Secretaria De Saúde Chegar Para A Mídia E Falar O Que Foi Que Aconteceu Agora É A Hora De Alguém Se Manifestar E Se Alguém Quiser Falar Com Eu Estou Aqui Também Certo Porque Olha Eu Sou Muito Grata A Deus Oi A Rosinha Santos Está Aqui Também A Rosinha Santos Eu Acho Que Deixa Eu Ver Aqui É A Rosinha Também É Uma Pessoa Que Tem Uma Deficiência Aqui Na Passagem Da Onça É Eu A Leninha A Rosinha Mas Saraiva Nós Temos O Messias Temos O David No Teste De Ferro Nós Temos Uma Outra Pessoa Com Deficiência No Saco Da Serra Temos Outra Pessoa Com Deficiência E Eu Pergunto Qual É Deixa Se Subir Aqui Gente Qual É O Direito Que A Pessoa Com Deficiência Vem Recebendo Do Município De Vissosa Do Ceará Qual É Não Conheço Não Conheço Nenhum Direito Que Essas Pessoas Vêm Recebendo Entendeu Nenhum E Se Alguém Se Algum Deles Receber Entre em Contato Com Que Eu Estarei Divulgando Aqui Como Eu Tentei Ó Só Pra Ressaltar Aqui Eu Tentei Falar Com A Secretária De Ação Social Do Município De Viçosa Do Ceará Muitas Vezes Tentei Fazer Amizade Com Ela Disse Pra Ela Que Estava Disponível Pra A gente Trabalhar Juntos Né O Trabalho Que Ela Fizesse Eu Estaria A Disposição Para Divulgar O Que Que A Secretaria De Saúde Estava Ou Dependendo Pelas Pessoas Com Deficiência Porque Eu Levantei Uma Campanha Construir A Casinha Do Rafael Com O Apoio De Todos Vocês Que Estão Aqui Olhando Pra Mim É Eu Fui Atrás Da Ação Social Ela Não Se Disponibilizou Não Tem Dinheiro Não Tem Dinheiro Não Tem Recursos Não Tem Verbas Não Tem Isso Não Tem Aquilo E Não Tem Nada Alguém Tá Me Ligando Aqui Se Puder Coloque O celular No notebook Assim Você Olha Na Mesma Direção Ah Dijavã Depois Você Vai Me Dar Uma Aula Tá Bom Eu Tô Olhando Pro Lado E Pro Out Mes Né Então Gente É Isso Que Acontece Não Tem Nada Não Tem Saúde Não Tem Educação Não Tem Ação Social Não Tem Nada Não Tem Nada Nós Não Recebemos Nada Eu Pelo Menos Não Recebo Nada Nada Sabe Sabe O que Significa A Palavra Nada Nada Mas Sou Abençoada Sou Grata A Deus Porque Mesmo Com Todas Dificuldades Mesmo Com Todas Limitações Eu Sou Uma Pessoa Saudável Olha Pra Vocês Terem Ideia É Os Meus Exames De Sangue Eram Três Exames De Sangue Estou Aqui Com A Rosinha Andando Legal É Rosinha Também É Uma Jovem Com Uma Deficiência Ela Não Manda Ela Se Arrasta No Chão Mas A A Gente Tá Aqui Encarando A Vida Então Os Meus Exames De Sangue Eu Tive Que Fazer Particular O Carro Eu Tive Que Pagar O Freste O Meu Exame Com Vascular Eu Tive Que Pagar Também Como Eu Já Citei Pra Vocês Aqui No Início Com O Apoio De Vocês Porque Eu Fiz A Riva Consegui Pagar O Meu Exame Com Vascular Em Tianguá 250 O Freste Do Car Foi 150 Pra Ir Pra Tianguá O Empresário De Fortaleza Depositou 80 Reais Paguei Os Meus Três Exames De Sangue Tá Tudo Ok Só Que O Meu Colesterol O Ruin Deu Alterado Preciso Comer Alimentações Diferenciadas Não Posso Mais Comer Arroz Branco Na Hora Que Com Arroz Branco Os Meus Pés Incha Tentando Com Arroz Integral Tenho Que Comer Tudo Integral Leite Desnatado Aí As Pessoas Olham Pra Mim E Diz Que Eu Sou Rica Sabe Gente Eu Me Mantenho Com Um Salário E Ainda Pago Uma Pessoa Pra Passar 24 Hora Com Sou Muito Abençoada Sou Muito Amada Sou Muito Querida Sou Muito Respeitada Pela Sociedade Faço Um Trabalho Com Dignidade As Pessoas Confiam No Meu Trabalho As Pessoas Me Respeitam As Pessoas Me Ajudam Né Ben Hilda Hilda Que É Um Anjo Abençoado Na Minha Vida Sempre Está Ao Dispor O Djavan Tá Aqui Dando Legal Mas É Isso Djavan A Gente Não Pode Se Calar Se A A Gente Se Calar Os Nossos Direitos Vão Ser Cada Vez Mais Violados Entendeu Mas O que Eu Tenho Para Dizer Para Aquelas Pessoas Que Dizem Que Eu Só Quero Ser Que Eu Só Ando Em cima Do Salto Quer Calçar O Meu Salto Minha Fia Passar Dez Minuto Em cima Deles Um Salto Seco Queimando Seus Pés Se Quiser Eu Empresto Entendeu Sabe Que Hora Que Eu Me Levantei Hoje Oito E Meia Sabe Que Hora Que Eu Me Deitei Hoje Cinco Horas Da Tarde Também Amo Você Avenida Tá Tia Martinha Oito E Meia Nove Meia Dez Meia Onze Meia Doze Meia Um Meia Duas Meia Três Meia Quatro Meia Oito Horas E Meia Em Pé Em cima De Um Salto Sem Sentar Um Sentado Como Diz Oito Horas E Meia Em Pé Em cima De Um Salto Lhe Queimando E É Porque Hoje O Meu Salto Tá Mais Confortável Porque Eu Encontrei Uma Fábrica Em Tianguar Que é Alto Estilo Da Gabriele Cardoso Que Me deu Um patrocínio Para Cobrir A Deixar Como Sandália De Rico Sabe Como Sandália De Rico Hoje Eu Uso Sandália De Rico E Tem Um Pouquinho De Conforto Mas Vocês Já Viram Eu Publicando Foto Dos Calos Dos Meus Pés As Manchas Dos Meus Pés Uma Circulação Comprometida E Nem por Isso Eu Estou Aqui Chorando Reclamando Estou Lutando Brigando Pelos Meus Direitos E Por Aqueles Que Não Tem Coragem De Por Aqueles Que Não Tem Coragem De Se Expor De Falar Sabe Muitas Vezes Nem Conhece O Direito Que Tem E Que A Secretaria De Saúde Se Manifeste Aí Estou Com Óculos Na Cara Aqui Problema De Visão Quem Foi Que Chegou Aqui Esse Batom Aqui Meu Amor Foi Eu Que Ganhei Eu Ainda Nem Fiz A Propaganda Estou Precisando De Alguns Intens Ainda Depois Eu Vou Publicar Então Eu Não Estava Mais Conseguindo Enxergar O Que Acontece Cadê A Secretaria Se De Saúde Se Disponibiliza Ou De Educação Os Meus Olhos Estavam Enxando Entendeu E o Que Eu Tive Que Fazer Tirar 100 Reais Do Bolso Pagar Uma Consulta Com O O Que Eu Tive Que Fazer Pagar 80 Reais No Freste De Um Car Para Ir Daqui Para Viçosa O Que Eu Tive Que Fazer Comprar Um Óculos Que Custou 560 Reais Mas A Oscar Santa Luzia Me Deu Um Grande Patrocínio Deixou O Óculos Por 300 Reais Então São De Pessoas Como Divulgue Biapaba Como Sobral Online Que Também Me Ajuda Bastante Nas Minhas Publicações Quando Eu Preciso Como Dário Já Vão Escrever O Nome Da Tua Rádio Então Gente É Isso Eu Tenho A Benilda Que De vez Quanto Ela Pegou Os Meus Livros Venderam Pois É Tem Que Compartilhar A Ibi O Que Diz Aí O Nome Da Tua Rádio Para Me Divulgar Aqui Que Tem 14 Pessoas Aqui 3 No Instagram Ah Na Ibi Vox Rádio TV Web Tá Vocês Podem Procurar Ibi Vox Rádio TV Web Já Participei De Um Programa Lá Na TV Do Djavan Então Gente É Isso Se Você Se Calar Secretário De Saúde Vai Amar Se Você Passar Um Espaladra Na Sua Boca A Educação Vai Amar A Ação Social Vai Amar Entendeu Então Vamos Bater De Frente Vamos Colocar Alguém No Poder Para Representar A Nossa Classe Porque Ninguém Tem Coragem De Falar Pela Gente Ninguém Tem Coragem De Falar Pela Gente Eu Eu Tive Muitos Dos Meus Direitos Negligenciados Pela Secretaria De Saúde As Pessoas Querem Levar Tudo Da Política Na Política Hoje Eu Não Sou Política Não Tenho Pretensão De Engajar Mais Política Porque O Povo Sempre Diz Ora Mas As Coisas Não Funcionam Se Focam A Política Não 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 Discordo Porque Quantos Trabalhos Solidários Eu Não Fiz Esse Ano Sem Depender De Político Qual Foi O Político Que Chegou Para Me Está Aqui Marcos 50 Reais Dá Para Essa Pessoa Está Aqui Dois Sacros De Cimento Dá Para Rafael E Ainda Teve Gente Que Se Mordeu Dizendo Que O Prefeito Do Município Estava Ajudando Rafael Quem Ajudou A Casa Rafael Foi Os Meus Seguidores Foi O Meu Público Foi As Pessoas Que Gostam Do Meu Trabalho Foi As Pessoas Que Me Respeitam Foi As Pessoas Que Admiram Essa Pessoa Aqui Sabe Que Às Vezes Olham Assim Com Tão Frágil Né Ah É Uma Coitadinha Sabe Não Imagina A Coragem Que Ela Tem Não Imagina A Força Que Ela Tem Não Imagina A Fé Sabe Já Me Criticar Até Pelo Batom Que Eu Uso Pela Maquiagem Que Eu Uso Glória A Deus Porque Eu Me Amo Eu Me Respeito Sabe Eu Tenho Amor Próprio Eu Tenho Dignidade Eu Sou Uma Pessoa Que Tenho Caráter Vejam A Campanha Da Suyane Que Hoje Já Não Está Mais Entre Nós Nós Se Supreendemos Não Imaginava Que Eu Ia Conseguir Seis Mil Quinhentos E Quarenta E Cinco Na Campanha Que Eu Fiz Da Suyane Aquela Jovem Aquela Criança Lá Do Viado Se Que Faleceu Um Mês Atrás Quem Quem Imaginaria Que Eu Conseguiria Todo Esse Valor Para Ela E Quem Ajudou Vocês Qual Foi O Político Que Chegou E Diz Martinha Está Aqui Vou Depositar A EPAF Que É Uma Escola De Tiangua Ajudou Quantos Empresários Que Eu Nem Sei Quem Era Ajudou Na Campanha Da Suyane O Luiz Cláudio Um Grande Empresário De Tiangua Que Ajudou Na Case Do Rafael E Que Ajudou Outras Campanhas Que Eu Fiz Entendeu Gente Então É Isso Vai Para A Mídia Abre A Boca Mostra A Cara Conta A Tua História Não Se Esconde Não Tenha Medo Você Está Correndo Atrás De Bandido Não Você Está Correndo Atrás Do Seu Direito Daquilo Que É Seu Entendeu Ah O Djavan Está Dizendo Assim Você É Sensacional É Fonte De Inspiração Para Todo Brasileiro É É É É Que Eu Digo Djavan Se Tivesse Menos Mais Duas Martinhas Igual Essa Aí Eu Acho Que Seria Bem Diferente Né Porque Essa Daqui Tem Papa Na Língua Não Tá Certo Eu Sei frear A Minha Língua Entendeu Onde 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 Eu Vejo Que Eu Não Posso Falar Eu Não Falo Mas Olha Vou Começar Aqui Falar Uma Coisa Para Vocês Tem Sete Anos Que Eu Moro Nessa Casa Certo Gente Sete Anos Que Eu Moro Aqui Nessa Casa Quando Eu Vim Para Cá Eu Pagava Quase 200 Reais De Energia Eu Sempre Gosto De Citar Esses Exemplos Que É Para As Pessoas Que Tem Filhos Parentes Irmãos Pai Ou Alguém Com Deficiência Não Tenham Medo De Pois É Irmã Eu Estava Dando Assim Atos Solidários Você Faz Sempre Isso Com Muita Categoria É Com Certeza Né E Eu Sempre Precho Conta De Todo Trabalho Solidário Que Eu Faço Como Eu Queria Ajudar Muito Mais Então Como Eu Estava Falando É A Gente Tem Que Enfrentar Sabe Enfrentar Mesmo Batalhar Mesmo E Não Ter Medo Oi Maria Araújo Amém Que Deus Abençoe Todos Nós Nós Não Temos Que Enfrentar Agora Assim Eu Queria Muito Ter A Oportunidade De Continuar Fazendo Na Verdade Eu Até Tenho Né Porque As Redes Sociais É Uma Grande Oportunidade Mas Eu Queria Ajudar Mais As Pessoas Eu Vejo Tantas Pessoas Carentes Com Deficiências Que Não É Só Um As Veres São Duas Três Deficientes Que Necessitam De Apoio Que Necessitam De Atenção Que Precisam Ser Respeitada E Não Vão Atrás Por Falta De Conhecimento Porque Às Vez Recebem Um Vídeo De Remédio Desse Tamanho Aí Eu Não Vou Não Senão Eles Vão Me Dar Mais Eu Já Fui Chamada Atenção Pela Secretaria De Saúde De Saúde Para De Postar Essas Coisas Que Não Cai Bem Para Gente De Jeito Nenhum Viu Não Vou Me Calar E Como Eu Estava Falando Eu Seio E O Batom Viu Foi Eu Que Ganhei Bonitazinho Que Eu Estou Elegante Com Esse Ó Eu Sempre Fui Elegante Então Gente É O Que Eu Estava Falando A Gente Tem Que Saber Falar Também Né A Gente Não Pode Soltar Coisas Que Não Devemos Soltar Assim Papo Entendeu Eu Não Estou Aqui Para Denegrir A Imagem De Ninguém Não Estou Citando Nomes De Ninguém Mas Dentro Da Lei Falo Falo Em Autobots Como Eu Citei A Minha Energia Que Era Quase 200 Reais Quando Eu Vim Morar Aqui Há Quase Sete Anos Eu Fiz Os Meus Direitos Valerem A Pena Quase 200 Reais Há Sete Anos Atrás Fui No São Benedito Fui Cinco Vezes No Escritório Da Na Épo Era A Coelce E Eles Disseram Que Não Iam Resolver Fui No Fórum Falei Com Promotor Ele Só Pois Vai Essa Vez Lá Se Eles Não Resolver Você Pode Voltar Aqui Que Eu Resolvo Por Você Mas Sim Foi Resolvido Da Melhor Maneira Possível A O L Só Tem Você Você Supera Tudo Oi Willam Ah Willam Tá Aqui Já Já Vou Falar Aqui Do Patrocínio Do Willam Então O Dijavão O Aconteceu Procurei Ação Social Do Município Me Colocaram No Diz Passei Mais De Cinco Anos Pagando 35 45 55 Me Tiraram Do Baixa Renda Me Tiraram Do Baixa Renda Gente Tem 11 Pessoas No Instagram 21 Aqui No Facebook Que Bem São Compartilhem Chame Mais Gente Eu Tô Olhando Para Outro Que Eu Não Sou Profissional Viu Então O Que Acontece Me Tiraram De Novo Todos O mês Chega Uma Conta De 150 Eu Digo Vou Para Justiça De Novo Dia 9 De Janeiro De 2020 Fui Para O Fórum Encontrei Com a Defensoria Pública Recebida Antes Eu Fui Na É O Mestre William Como Sinense Ele É Da Aqui Ele É Da Passagem Da Onça Então Gente Deixa Eu Concluir Aqui Maria Araújo Boa Noite Meu Amor Então O Que Acontece Fui De Novo No Escritório Da Ele Não Não Vá Não Vá Não Vá Para Justiça Que nós Vamos Resolver Não Vá Tô Indo Agora Fui Para o Fórum Dei Entrada Vai Fazer Dois Anos Que Eu Não Pago Energia Todos Um mês A Continha Vem 300 Reais Dois Contas Todos Um mês E é Porque Né Cuida Maria Santa Machinha Brito Está No Ar Chama Mais Gente Chama Chama Doze No Instagram Oi Eduarda Eduarda O sonho Dela É Me Conhecer Né É Então O Que Acontece Gente Tá Lá Na Justiça Né Dijavon Então Você Acha Dijavon Que Eu Vou Me Calar Diante Da Citação 10 Eles Disseram Que O Meu Nizão Tava Atualizado O Crás Da Cidade Aqui Da Passagem Da Onça Do Distrito Atualizou Atualizou E Eles Ficaram Negligenciando Você Resolvida Mes Sou Sim Oi Renata Então Gente É Aquilo Que Eu Digo Se Você Não Falar Se Você Não For Ninguém Vai Falar Por Você Não Tenha Certeza Disso Não Se Esconda Não Esconda O Seu Filho Que Tem Deficiência Sabe Fale Por Ele Porque Muitas Vezes Eles Não Sabem Como Se Defender Eles Não Conhecem Os Direitos Que Tem Isso Trinta Pessoas Aqui Vai Lá Fecha Trinta Treze No Instagram Então É É Isso Que Aconteceu Jamão Eu Fui Estava Na Justiça E O Que A Secretaria De Saúde Fez Negou Os Meus Suplementos Também Porque Eu Recebo PBC Um Salário De Mil E Cem Reais Que Dá Para Me Comprar Meus Suplementos De 618 Reais Todo Mês Eu Vou Comer O Que Só Suplemento Todo Dia Do Jeito Que As Coisas Estão Cara Né Oi Lidinal Tudo Bem Amor Então Gente É Isso Fale Por Você Não Tenha Medo Não Tenha Vergonha Olha Na Época Que Eu Fui Atrás Da Dos Meus Direitos Que Era Coelso O Cara Chegou Aqui E Disse Olha Oi Web É O William Que Tá Lá No Instagram Então O Cara Chegou Pra Me Disse Olha A Gente Não Pode Fazer Nada De Javal O Que Que O Cara Diz Nós Não Podemos Fazer Nada Por Você Moro Sozinha Só Eu E Uma Pessoa Viu Amor A Gente Não Pode Fazer Nada Por Você A Única Coisa Que A Gente Pode Fazer É A Única Coisa Que A Gente Pode Fazer É Não Cortar Sua Energia É William Brito Martins Solidarizar Solidarizam E Somos Bons Parceiros Estou Precisando De Mais Patrocinadores Viu Então É Isso Que Acontece Aí Eu Disse Assim Olha Você Conhece O Artigo 88 Isso Com O Pessoal Da Energia Você Conhece O Artigo 88 Que Está Na Lei 13.146 Barra 2015 Que Em 2015 Em junho Ou foi julho Por aí Entre esses Dois Meses Que Asegura O direito Da pessoa Com deficiência O Djavon É Tianguaense Aí Ele Disse Não Eu Já Estava Com Ah Tá A Eduarda Diz Que Se Não Tivesse Alguém Para Cuidar De Minha Lampinha Já Tem Amor Então O Que Acontece Né Djavon Eu Passei O Artigo Para Ele Está Aqui Meu Amor Estude Porque A Lei Aqui Muita Gente Aí Ele Respondeu É A Lei Não Funciona Porque As Pessoas Não Vão Atrás Pois É Por Isso Que Eu Estou Aí Mas Eles Voltaram A Mentirar E Eu Voltei Para Justiça Vai Fazer Dois Anos Agora No Dia Nove De Janeiro Do Próximo Ano Dois Anos Mas Está Lá Todo O Mês Chega Dois Papelzinhos E Fala Assim Olha O Djavon É Como Sinense Então Eles Disseram Que Iam Cortar Minha Energia Se Eu Não Pagasse Tudo Bem Peguei As Contas De Energia Mandei Para Defensoria Pública O Juiz Mandou Uma Ordem Né Raquel Sousa O Juiz Mandou Uma Ordem Para Companhia De Energia Que Eles Não Podiam Cortar Minha Energia Dois Anos Sem Pagar Energia Todos Os Mês O Papel Vem Eu Guardo Quase Dois Mil Reais E Eu Vou Esperar Para A Decisão Do Juiz Os Meus Suplementos Também Estão Na Justiça Eu Preciso De Três Mas Estou Tomando Um Porque Tem Um Amigo Virtual Um Empresário De Fortaleza Que Todos Os Mês Ele Manda Quatro Latas De Suplemento Para mim Quando Não Manda Quatro Pequenas Manda Duas Grandes Essa Semana Mesmo Eu Recebi Então É Isso Que Eu Quero Dizer Para Vocês Eu Não Estou Aqui Incentivando Ninguém Brigar Sabe Eu Estou Aqui Incentivando A Você Mãezinha A Você Que É Jovem Que Tem Uma Deficiência Busque O Seu Direito A Internet Está Aí Para Ensinar Você Como Você Deve Ir Atrás Como Você Deve Buscar Como Você Deve Conhecer Né Quando Aquela Jovem Da Cidade De Tianguá Me Chamou De Feia De Horrível De Fenômeno Que Um B.O. Mas Só Que Foi No Período Da Pandemia Que Estava Iniciando Muito Forte Mas O Que Eu Fiz Fiz Um Vídeo Publiquei Nas Redes Sociais Entendeu Publiquei Nas Redes Sociais É Eu Falei Você Ouviu Eu Diz Que Ele Era Como Sinés Depois Que Ele Publicou Então O Que Que Acontece Né A Gente Vai Se Não Podemos Nos Escalar Quantos Jovens Com Deficiência Eu Já Conheci Ah Mas Eu Tenho Vergonha Porque Eu Sou Deficiente Porque Eu Tenho Uma Perna Mais Curta Porque Eu Tenho Um Problema No Meu Olho Pelo Amor De Deus Gente Se Aceitem Aceitação É O Ponto Mágico Da Superação Se Aceitar Se Amar Ter Amor Propra É A Melhor Escolha Que Você Faz Para Sua Vida Sabe Porque O Resto Vem Quando Você Tem Um Psicológico Voltado Para O Seu Próprio Bem A Vida Funciona Quantas Pessoas Se Escondem Por Medo Já Falei Isso E Volto A Falar Porque Nós Estamos Hoje No Dia Da Pessoa Comemorando O Dia Da Pessoa Com Deficiência Quem Representou A Gente Quem Falou Na Gente Quem Homenageou A Gente Ninguém Ninguém Entendeu Ninguém As Pessoas Mesmo Se Rejeitam Né Eduardo Muitas Pessoas Se Rejeitam Ah O Cara Já Era Ouvido Aqui Nas Mensagens Vem Como Sim Ah Tá Aí Tá Ah Então Voltando Aqui Para O Meu Trabalho Solidário Olha Eu Fiz Uma Publicação Pedindo Um Celular Para O Rafael Né E O William Brito Que Ainda É Meu Parente Ele É Aqui Da Região De Viçosa Mas Ele Trabalha Em Camusim Da WB Tec Né Doou Um Celular Para Rafael Ainda Estou Com Ele Aqui Porque Estou Esperando O Rapaz Vim Pegar Para Entregar Nas Mãos Dele Então Assim Eu Quero Agradecer O William Que Fez Esse Trabalho Solidário Doou Um Celular Para Rafael Eu sou Muito Grata Como Eu já Citei Vou citar De novo Porque Eu sou Muito Respeitada Entendeu Hoje O Divulgue Biapaba Chegou É Verdade Justamente Irmã Ivanilo Foi Isso Que Eu Disse Já Pensou Se Tivesse Outras Pessoas Com A Coragem Que Eu Tenho Com A Disposição Que Eu Tenho A Nossa Voz Ia Zoar No Ouvido De Alguém Ia Fazer Barulho E Alguém Ia Ter Que Fazer Alguma Coisa Não João Paulo Bote Nela Não Sou Candidata Não Nem Quero Estou Fugindo De Política Entendeu Não Lidina Então É Isso Gente Nós Não Podemos Calar A Nossa Voz É Não Já Isso Que Está Aqui No Instagram A Gente Não Pode Se Calar Nossa Voz Faz Diferença Nossa Voz Vai Fazer Barulho Nos Ouvidos Nas Autoridades Eu Tenho Certeza Que Eu Estou Falando Aqui Tem Alguém Que Faz Parte Pode Estar Aqui No Instagram Tem 10 Pessoas Aqui No Facebook Tem 24 Alguém Que Faz Parte Da Administração Da Gestão Que Está No Poder Que A Gente Não Sabe Mais Nem Quem É Quem Eu Não Quero Nem Papo Estou Aqui Falando Do Direito Da Pessoa Com Deficiência Quiser Falar Pro Pessoal Da Saúde Fale Mas Eu Quero Dizer Uma Coisa Antes De Me Criticar De Dizer Que Eu Sou Difícil Venha Calçar O Meu Salto Venha Andar Lentamente Como Ando Sim Vou Deixar No Instagram O Djavan Está Pedindo Para Me Deixar O Vídeo Sábado No Instagram Tem Sete Pessoas No Instagram Então É Isso Não Cale A Sua Voz Não Se Esconda Se Você Se Esconder Ninguém Vai Lhe Ver Não Deixe De Falar Porque Se Você Não Falar Ninguém Vai Ouvir E É Isso Que Eu Digo Os Nossos Direitos Não Podem Ser Violados Nem Negligenciados Não Temos Ninguém Para Defender A Nossa Causa Para Levantar A Nossa Bandeira E Eu Levanto Eu Levanto Eu Vixo A Camisa Eu Arregaço As Mangas Só Com A Minha Voz Porque Nós Sabemos Que As Redes Sociais Elas Tem Um Poder Uma Força Enorme E Outra Coisa Eu Sempre Incomodei As Pessoas O Meu Brilho Sempre Incomodou Alguém Alguém Sempre Mordeu A Língua Por Caso De Mim Alguém Sempre Pisou Em Cima Dos Seus Seus Caros Por Caso De Mim Porque Eu Sou Essa Martinha Brava Como A Elin Falou Aqui Sabe É A Deu Tem Livre De Me Candidatar A De Lei de Nao Taz Sendo Candidata Ela Vem Pro Ceará Botar Em Mim Não Eu Quero Continuar Fazendo Meu Trabalho Com O Apoio De Vocês Com O Carinho De Vocês Né Com Esse Respeito Que Eu Recebo De Vocês Eu Me Sinto Muito Mais Bem Porque Eu Sei Que Vocês Gostam De Mim Dijabon É Fera Eu Tive O Prazer De Conhecer O Dijabon Então Gente É Isso É Isso Que Eu Queria Falar Para Vocês Temos Os Nossos Direitos Violados Dentro Ah Tá Já Ganhei Dois Votos Aqui Dijabon 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 Violado Dentro Da Secretaria De Saúde Dentro Da Secretaria De Ação Social Dentro Da Secretaria De Educação De Viçosa Do Ceará É Uma Total Desumanidade É Uma Falta De Respeito É Uma Falta De Solidariedade É Uma Falta De Amor Graças A Deus Que Eu Tenho Vocês Que Mesmo É Às Vezes Mesmo Todo Mundo Tá Tá O Irmã Vanido Mastinha Life Sobre Culinária Como Se Descuta Hoje Eu Não Estou Fazendo Nada De Culinária Mas Eu Vou Falar Para Vocês O Foi Que Eu Jantei Hoje Peito De Frango Abóbora Brócolis Azeite De Oliva Cebola E Alho Cozinhei Passei No Liquidificador E Fiz Aquela Canja Nada Mais Olha A Val Munir Está De Na Ser Verdade Se Tivesse Dez De Você Com Certeza Muitos Seriam Mais Esclarecidos Sobre O Direito A Pessoa Com Deficiência Na Na Verdade Se Tivesse Pelo Menos Mais Um Que Tivesse A Coragem De Colocar Né Benilda De Colocar Sua Cara E Ah Tá Deixa eu ver Eu quero Conhecer Você Conversar Muito Se Deus Quiser Vai Dar Certo Boa Noite Rejana Então Assim Se Se A Gente Conseguisse Eu Na Verdade Eu Tenho Um Sonho De Montar Uma ONG Fazer Um Projeto Mas Assim Eu Preciso Que Tivesse Alguém Na Minha Frente Por Conta Da Minha Locomoção Né Mas Assim As Coisas Acontecem No Tempo De Deus Na Determinação De Deus Nós Já Temos Aí Ah Estão Elogiando Aqui O Dijavan 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 É Meu Amigo Meu Eterno Vizinho Meu Companheiro De Char Eita Dijavan Então Estão Abrindo Uma Associação Né Em Tianguá É Já Tá Bem Caminhado Esse Projeto É Muito Interessante E Que Apareça É Que Apareça Patrocinadores Que Apareçam É Pessoas Que Possam Trabalhar Junto Fazer A Diferença Porque Você Sabe Dijavan Irmão Ivan E Você Sabe Olha Um Celular Tão Simples Vai Fazer A Diferença Na Vida Do Rafael Né Vai Fazer Ele Feliz Vai Fazer Ele Sorrir E Você Já Pensou O Quanto Você Pode Fazer Pelo Outro Qual A Diferença Que Você Pode Fazer Na Vida Do Outro Já Pensou Você É Útil Você Não É Inútil Eu Não Me Considero Uma Pessoa Inútil Na Vida De Ninguém Porque Eu Sei Que Apesar Da A gente Viver Num Mundo De Desigualdade Num Mundo De Falsidade Eu Sei Que Tem Muitas Pessoas Que Me Amam Que Gostam De Mim Que Gostam Do Meu Trabalho Que Acredita No Potencial Que Eu Tenho Na Força Que Existe Dentro Dessa Mulher Né Na Força Que Existe Dentro Dessa Mulher Olha Eu Me Levanto Todos Os Dias Para Entrar Na Guerra E Quem Não Me Dá Valor Problema De Quem Não Me Né Quem Não Acredita Em Mim Problema De Quem Não Acredita Em Mim Porque A Melhor Pessoa Para Acreditar Em Mim Sou Eu A Melhor Pessoa Para Fazer A Diferença Na Minha Vida Sou Eu E E Essa Pessoa Luta Com Unhas E Dentes Com Força E Determinação Com Coragem E Perseverança Com Fé E Confiança Com Convicção E Tendo Um Relacionamento Com Deus Né Com Postura Da Evie Vox Oi Senna Cassimira Tudo Bem Olha O Dijabon Já está Sendo aqui Que me ama Gente Do céu Como é bom Estar aqui Com vocês Sabe É muito Bom E é bom A gente Compartilhar Esse Conhecimento Nós Podemos Estar Sempre Falando Sobre Isso E o que Me trouxe Hoje Aqui Para Falar Sobre Isso Foi Justamente O que Aconteceu Com A Leninha É A gente Não Pode Né Preciso Tá na live Mais de desejo Ah Ele tá dizendo Que vai sair Continue sempre Sendo essa pessoa Determinada Boa noite Raquel Cheiro pra você Então é isso Gente Olha Martinha Firme na decisão Ah Eu somei Pense Quando eu quero Eu quero E eu consigo Eu vou atrás Eu tô precisando Resolver Um monte de coisa Aqui Mas eu vou Conseguir Em nome de Jesus Olha Eu vou até dizer pra vocês O que eu tô precisando Eu tô precisando De dinheiro Viu É não Gente Tô brincando Eu estou precisando Né Porque as pessoas Acham que a gente Tá fazendo live Pra ganhar fama Pra ganhar sucesso Pra ganhar dinheiro Mas não é Viu Eu só estou fazendo Um esclarecimento É Sobre O direito Das pessoas Com deficiência Tá Não Leve a ser As minhas brincadeiras Que a gente precisa Brincar mesmo Mas é só isso Que eu queria Esclarecer Nós sabemos Que nós vivemos Numa Sociedade Né Preconceituosa Nós Muitas vezes As pessoas Com deficiência Têm preconceito De si mesmo Sofrem preconceito Da própria família Né Osana Já divulguei O William William Brito Que dou Sei lá Pro Rafael Então A própria família É preconceituosa As pessoas Sofrem Né Por falta De amor As pessoas Com deficiência Sofrem Por falta De amor Por falta De atenção As vezes Querem Um pouquinho De carinho A mais A gente As vezes Se sente Muito sozinha Mas você Merece mesmo Destaque Amor E dinheiro É Eu quero Sempre Eu sempre Tive Né Benilda Eu sempre Tive Um É Vontade De trabalhar Com pessoas Com patrocinadores Não em prol De Pois é Viu Vi Ela ficou Horas No banco Da praça Que falta De respeito Muito triste Pois é E é porque Já tinham pedido Cargo E não tinha Então O que Que acontece É A gente Precisa Se alimentar Né A minha alimentação Tive que mudar Todo o cardápio Não como tudo Que precisa Porque as condições Financeiras Não dá Mil e cem Trezentos e vinte Para a moça Que fica comigo Me mantenho Com setecentos e oitenta De vez em quanto A Benilda Que é uma Abençoada Já trocou Meu gás Uma vez Né Benilda Vendeu Os meus Livros Então Gente Tudo isso Contribui Tudo isso Vai ajudando Mas No momento De javão Já que você Mandou eu Abrir o bico Né É Não Eu sei Aí Vivo Se não É fraca Então É tipo assim É O meu quarto Fica de frente Com o bar Bem de frente Com o bar Eu moro Numa esquina E todo Final de semana Tem seresta Né Tem seresta Nesse bar Aqui E o que que está acontecendo A gente não consegue Dormir tranquilamente Eu tenho Um segundo quarto Que fica bem No meio Da minha casa Tá todo Prontinho Só tá faltando Um fogo 415 reais Eu tenho Um sonho De forrar ele Depois que forrar ele Colocar um ar Condicionado A gente Sempre tem Que sonhar A gente tem Que viver A gente Não tem Que só existir A gente tem Que viver E a gente Tá aqui Pra usufruir Né Das coisas boas Que a vida Lhe oferece Eu tenho Vários livros A venda Não consigo vender A Benilda Conseguiu vender Seis livros Pra mim Me ajudou Bastante Eu tenho Meus compromissos Como dona de casa Me mantenho Com o meu salário E assim A gente Vai Se mantendo Eu tenho Estrutura Sabe Me mantenho Com esse salário Me estruturando Me organizando Não sou uma pessoa Que Compro Faço aquilo Que eu não devo fazer Eu vou fazendo Tudo dentro Das minhas possibilidades Dentro dos meus limites E vou me mantendo As pessoas questionam Que eu como Igual a rico Entendeu Que eu como Igual a rico É como se Rir Como se pobre Não pudesse comer Bem É isso que acontece Mas olha Eu faço aquilo Que está dentro Das minhas Possibilidades Eu estou Usufruindo Do que Deus Me dá oportunidade E vivendo A vida Com essa Determinação Com essa Coragem De Estar aqui Interagindo Junto com vocês E falar Daquilo Que está Dentro Dos meus limites E daquilo Que eu posso Falar E que alguém Pode ouvir Até mesmo Não querendo Ouvir E que alguém Da Secretaria De Saúde Divisória do Ceará Se manifeste Estou aqui Se alguém Fizer Algo Pela Leninha Eu vou Estar aqui Para falar Também Mostrar Que eles Se manifestaram Que eles Esse posicionário Que eles Vão dar O suposto Que ela Precisa Ai Irmã Eu estou Com fome Diz que Life de bolo Manu Manuel Manel Feito Na palga Da bananeira Na palha Estou aguardando Mas Não tem Puba É bom De Puba fresca Então Gente É isso Essa era A minha fala Que eu queria Falar para vocês Quero Parabenizar Todas as Pessoas Que Tem uma Deficiência Né É E dar Um conselho Falar algo Para vocês Não desistam Não fujam Da sua Realidade Não se Escondam É Não deixe De falar Não Não deixe De bater De frente Se Se te Jogarem Para Esquerda Vá Se te Jogarem Para Direita Vá Se precisar Ir Para Justiça Vá Nós Temos Defensores Nós Temos Juiz Para Isso É Lento É Mas Olha Se Você Não For Você Não Vai Conseguir Nem Na Leitidão E É Isso Que Acontece Essa É A Minha Voz Levantada Em Pro Das Pessoas Com Deficiência E Que As Autoridades Tomem Providência Tenham Mais Respeito Sejam Mais Solidários Sejam Mais Humanos Tratem Todos Com Igualdade Por Igualdade Mas Não Tratem A Gente Como Se Nós Fossemos Um Li Como Se Nós Fossemos Uma Qualquer Porque Nós Já Encaramos Uma Vida Tão Difícil Sabe Muitas Vezes O Deficiente Ele Não Tem Apoio Da Família Ele Não Tem Amor Da Família E Ele Luta Sozinho É Isso Que Acontece Vocês Sabe Que Acontece Porque Muitas Vezes O Próprio Deficiente Se Rejeita E Muitas Vezes A Própria Família Rejeita Alguém Com Deficiência Eu É Porque Eu Sempre Fui Assim Espoletada Mesmo Como Diz O Ditado É Verdade Há Pessoas Que Não Entendem Sua Forma De Debater Com Martinha Brito É Verdade É O Que Eu Estou Dizendo Já Ouvi Muitos Irmãs Bonitos Dizer Ah Mas Eu Tenho Vergonha Eu Sou Deficiente Pois Olha Eu Passo Um Batom Boto Um Pó Na Cara Só Não Consegui Diminuir Foi A festa Ainda Que Um Dia Vê Se Um Cara Tava Mangando Aqui Da Minha Teste Diga Meu Fim Mamãe Me Fez Foi Assim Mesmo Né Então Deixa A bichinha Aí Mas A gente Tem Que Ser Assim Tem Que Ter Papa Na Língua Né Tem Que Saber Falar Com Certeza Tem Deficientes Que Precisa De Uma Voz Atuante E Eu O Atuante Eu Sempre Fui Muito Atuante E Tem Algumas Pessoas Que Tem Primeiro Assim Quando Eu Posto Alguma Coisa Em Relação Ao Deficientes Que Envolva A Secretaria De Saúde Do Município Mas Assim Graças A Deus Eu Tenho Estado Até Bem De Saúde Não Tenho Precisado Né Estar Correndo Atrás Desse Povo Deus É Tão Maravilhoso Comigo Que Tem Me Sustentar Debaixo Da Tua Graça Né Da Deixada Tua Mão E Tem E Me Dado Principalmente Saúde Porque Eu Sempre Digo A A Leite Nova Tá Dizendo Você Linda Determinada Amo Você Amiga Então É Isso Só Tenho A 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 Que A A A A precisa falar, levantar a nossa voz, ó, levantar a nossa voz, brigar por vez, por espaço, por oportunidade, pelos nossos direitos, por aquilo, né, Valda, que é nosso. Ah, o irmão Vandil tá dizendo assim, tem pessoas, oi, gente, que tá aqui no Instagram, tem quatro pessoas, tem pessoas que em suas defesas neurológicas são comprometidas, necessita de uma voz assim. E eu, como eu gostaria que alguém se manifestasse junto comigo, que a gente pudesse lutar junto, sabe? Uma vez alguém falou pra mim assim, Martinha, para de incentivar as pessoas brigarem. Não é que eu esteja incentivando, eu estou orientando as pessoas com deficiência a ir atrás dos direitos que tem. Nós temos direitos a leitar aí, não é porque a leita só no papel, se você não for atrás, ela não vai sair do papel. É igual você ir em uma consulta no México. Se você não for no México, né? Oi, Camusim! Cadê a irmã Elita? Tá aí? Então, se você não for no México, você não vai saber qual é a doença que você tem. É a mesma coisa, se você tá sentindo algo, e se você não for no México, você não vai saber o que que tá acontecendo com o seu corpo, por que que você tá sentindo isso. Então, é a mesma coisa, né Benilda? A mesma coisa da pessoa com deficiência. Se eu sou deficiente e eu estou dentro da minha casa, trancada, isolada, me escondendo, sabendo que eu tenho os meus direitos e eu não vou atrás, você acha que eles vão chegar até a nós? Não vai, não vem, não vai, não vem. Então, temos... A Valda tá dizendo te amo. Então, não temos nas nossas mãos se nós não formos atrás. Tá aí. Minha cadeira, né? Minha cadeira está dentro da minha casa porque bati de frente, como eu disse hoje no Divulgue Biapá. Oi, Luísa! Muito bem, Viçosa do Ceará. Ah, mas mostrei machinha na Viçosa do Ceará, né? Nela de novo. Então, hoje eu falei no Divulgue Biapá. Ó, chorei, reclamei, briguei, detonei, esculhambei, como diz o ditado, né? Como diz o nordestino. Mas não me encalei e não desisti. Consegui por quê? Fui atrás, fui buscar e os meus direitos foram garantidos pela lei. a lei existe, gente. A lei existe. Você que não faz apareça. Você que não faz a lei valer a pena. a culpa não é do juiz, a culpa não é do defensor. A culpa é sua, porque não se levanta, você quer tudo na palma da mão, sabe? Você não abre a sua boca para falar. eu sei, eu entendo algumas pessoas com deficiência de se sentir envergonhada porque eu já fui uma dessas pessoas. Eu só publicava foto do pescoço para cima. Oi, Francisco Moraes, boa noite. Eu sei que você acabou de me adicionar aqui que eu vi, seja bem-vindo. Então, eu já fui essa pessoa de me esconder, de fugir, de ter vergonha de mostrar meu salto, de ter vergonha de mostrar minha perna porque era torta. Tinha vergonha de mostrar aqui o meu corpo, a parte do meu corpo porque é todo retorcido, né? Então, eu tive que quebrar esse tabu, esse preconceito que existia dentro de mim para que eu pudesse me socializar com a sociedade. E hoje, quem é a Martinha dentro da sociedade? Posso não ser? acho que eu dentro da sociedade hoje eu sou 25% já. Já alcancei 25% de ter... de alguém falar assim, olha, ela é corajosa. Olha, ela foi atrás, né? Vamos deixar o tema da próxima live. Qual é? Diga aí. Então, gente, é isso. Era só isso que eu queria repassar para vocês, tá? dia da pessoa com deficiência e ninguém nos representou. Então, eu estou aqui representando todos vocês, parabenizando pela nossa persistência, por ser, é... por ser, sabe, assim, não existe palavras para descrever quem somos, né? Porque nós matamos milhões e milhões de leões por dia e... levantamos para encarar a vida, né? Ivonete Santos. Ivonete era minha amiga de infância, sabe aí, de todos os meus desafios. E eu sou muito desafiadora. Eu... eu sou muito ousada, muito atrevida, é... tem uma determinação, assim, algo dentro de mim, que quando eu vi aquele vídeo da Leninha, eu... é... é verdade, né, Ivonete? Vamos arranjar um psicólogo aí para entrar aí nessa batalha junto com a gente, ou até você, né, Ivonete? Pode estar aqui. Tenho aqui no Instagram a Ivonete Angela Angela Brol. Boa noite, é uma pessoa determinada, destemida e amada. Com certeza, Ivonete, era isso que a gente estava falando aqui. Já dei um sermão aqui, já mais de... Está com mais de uma hora que eu estou aqui, né? Falando, Ivonete, não sei se você viu o caso da Leninha, mas... é o que eu falei. Ou, pois não é, né? Ou, já pensou, gente, R$415,00 não é muito. Depois aí vem o ar-condicionado e a gente vai conquistando aos poucos, né? Pessoal, vamos dar o forro do quarto da casa da Martinha, porque... para que ela possa dormir melhor. vai dar certo, se Deus quiser, né? Alguém está me dando boa noite, dizendo que ele acha que não vai falar comigo hoje aqui no... 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 no WhatsApp. Então, é isso, gente, tá? O meu abraço a todos vocês. Quero agradecer a sete pessoas que tem aqui no Instagram comigo. Tem doze que no... aqui do Instagram as pessoas estão geralmente só ouvindo a minha voz porque eu não tenho como ficar olhando para um e para outro, né? Mas, assim, o importante... Oi, Priscila. Boa noite. Oi, Ingrid. Então, é isso. Queria só fazer esse relato e pedir que as autoridades municipais de Viçosa do Ceará olhem para a gente, sabe? Tenha mais um pouquinho... Podemos procurar um psicólogo assim. Tenha mais um pouquinho de respeito pelas pessoas com deficiência. na verdade, se eu fosse, sim, contar nos dedos quantas pessoas com deficiência... A Priscila está dizendo eu adoro você. A Priscila diz que é de camocinha, ó, irmão Ivanildo. Mais uma camocinense aqui. Aqui no Instagram dizendo que é de camocinha. Secretário de Saúde Viçosa do Ceará. Procure fazer um cadastro. Eu acho que você até já tem, né? Procure colocar alguém que represente a nossa cadeira, que represente a nossa classe dentro da Secretaria de Saúde, porque a verba vem. Existem fundos para isso. Secretaria de Educação, que eu nem sei quem é a Secretaria de Educação de Viçosa. Procure colocar alguém que represente a nossa classe dentro da Secretaria de Educação. Eu conheço a Secretaria de Ação Social de Viçosa do Ceará, que ela é uma pessoa tão humana, sabe ela, sabe dos desafios, ela também é uma pessoa que já quando sempre via você quando ia por lá a igreja de Bevilágua. Não sei. Oi, Fabíola. Martinha, você é uma guerreira. Boa noite, Val. Então, assim, que alguém possa representar a gente, né, dentro da Secretaria de Ação Social também. Nós somos seres humanos, nós merecemos viver, né, com dignidade, nós merecemos viver com respeito, sendo respeitado, que um vereador, né, possa também representar a nossa classe dentro da Câmara Municipal. Talvez diga até assim, mas como é que você está cobrando, né, navegante? O navegante está falando ali no Instagram. Mas como que você está cobrando algo da gente? Cobro. sou uma cidadã, pago os meus impostos, né, tenho o direito garantido perante a lei, precisamos que alguém nos represente. Mas, não tenho escolaridade, não tenho, mas sei entrar, sei sair, sei falar, sei o que devo falar, sei o que devo e que posso dizer, sei buscar as leis e sei me defender e sei ser defensora daqueles que não sabem se defender, como o Rafael, o salário para cinco pessoas. Imagina, né, eu fiquei muito preocupada com ele, ele está muito magrinho, um sorriso mais apagado, a gente, eu não sei, eu tenho um carinho tão grande, um respeito pelas pessoas com deficiência, eu ontem eu até comentei para a menina que está comigo aqui, eu disse, olha, se eu pudesse, eu pudesse cuidar do Rafael, sabe, quando eu faço algo, se eu pudesse mandar para ele, quando eu faço alguma comida diferente, se eu pudesse mandar para ele, eu tenho um carinho enorme por ele, mas apesar de tudo a gente mora muito distante, eu até comentei para a menina, se eu pudesse cuidar dele, eu cuidava, mas eu já precisei de cuidar, sabe, mas assim, eu tenho um carinho enorme, enorme pelas pessoas com deficiência, se eu pudesse ajudar todos, porque eu vejo assim, eles não têm o conhecimento que eu tenho, eles não têm a coragem que eu tenho, eles não sabem se defender, por exemplo, o Rafael, o pai não sabe se defender, a mãe não sabe falar, ele não tem noção da realidade, para ele tudo está bem, para ele tudo está bom, não sabe, não sei, assim, eu não sei, eu acho que o meu coração era para, ai, o que está ligando aqui, meu coração era para ter em várias pessoas, esse coração assim, humano, de me colocar no lugar das pessoas com deficiência, tem uma jovenzinha lá no Saco da Sé, que é uma localidadezinha daqui, que também não recebe esse suporte, né, nós temos a Rosinha aqui também que não recebe, e temos várias, se for contar, as pessoas com deficiência que existem nessa região aqui, dá mais de 30, então, gente, é isso, eu tenho um amor enorme pelas pessoas com deficiência, se eu pudesse, eu ajudava todos, se eu pudesse trazer, assim, formar aquele círculo de, e, dizer assim, gente, vamos bater de frente, mas, infelizmente, as mães têm medo, né, porque, às vezes, recebe um vidrinho, ah, tá, a Eduarda tá dizendo que eu tenho um coraçãozinho tão bom, mas não é tão bom assim também não, né, mas, assim, em termos de, na verdade, eu, eu me solidarizo com o sofrimento do outro, porque eu já passei tudo isso, hoje eu não passo mais, porque eu aprendi, eu me desenvolvi, eu cresci, eu evoluí, eu passei a ter conhecimento de saber que as coisas funcionam de outra forma se você for atrás, olha, só pra finalizar, tem uma pessoa que tem um filho com a mesma deficiência que a minha, então, eu já ensinei pra ele as técnicas que nós devemos fazer, use as redes sociais, mostre a sua história, mostre, não só a sua história, mas, mostre a sua superação, por isso, gente, que eu estou sempre fazendo live ao vivo, cortando frango, cortando peixe, varrendo a casa, lavando roupa, hoje eu lavei um monte de roupa, tá ali, toda estendida, né, porque, isso é bom, você motiva as pessoas, você ajuda a pessoa, as pessoas acabam lhe ajudando, entendeu, também, mas, então, essa pessoa não quer buscar as redes sociais, não quer se socializar, aí a mãe pega e fala assim, ah, mas tu consegue as coisas, porque tu tem muitos amigos, isso às vezes machuca a gente, né, mas, assim, eu procuro não ouvir, então, oi Raimunda, Prado, boa noite, meu amor, então, o que que acontece, eu estou sempre aqui, mas eu não estou aqui pra ser, querendo ser Martinha de sucesso, Martinha de celebridade, Martinha famosa, porque muita gente, às vezes, acha que eu sou isso, mas eu nunca, gente, eu sou uma pessoa simples, humilde, fiquei muito contente ao ver você na sua cadeira, navegante, tá falando aqui, navegante, viama, então, é isso, que eu tenho buscado pra mostrar pra vocês, que eu não busco fama, que eu não busco sucesso, que eu não sou celebridade, mas que eu sou uma pessoa comum, normal, como vocês, e quero ser tratada como qualquer pessoa é tratada, qualquer pessoa sem deficiência, agora, existe uma coisa, existe uma palavra chamada, respeito, respeito com a humanidade, respeito com o próximo, entendeu, é isso que existe, e o deficiente, ele não é respeitado, ele tem os seus direitos violados, e eu não permito isso acontecer, graças a Deus, mais uma vez, agradeço a Deus, porque, Martinha, você mora em Viçosa, moro no distrito de Viçosa, na passagem da onça, então, é isso, que eu quero repassar pra vocês, força, foco e fé, e tamo juntos, e jamais, vamos deixar ser vencido pelo cansaço, tá, é isso, que a secretaria de saúde quer, vencer, o deficiente, pelo cansaço, mas esse daqui, não se cansou não, se deitou, se levantou, só não correu, porque não pode, né, mas se deitou, se levantou, gritou, chorou, falou, lutou, foi atrás, tá aqui, a vitória é nossa, né, a conquista da minha cadeira não foi só minha, não, a conquista foi de vocês também, porque isso mostra que o deficiente, ele é útil, ele tem capacidade, ele pode estar onde quiser, bye bye, cheiro, boa noite, obrigada a todos vocês pelo carinho, e aí, Obrigado.